Bom canal ASW Ambiental, hoje mais um vídeo, vamos estar fazendo esse bracelete feito com 100% material aciclado, fio de cobre, então o primeiro passo vocês é pegar os fios de cobre e o coculo assim em torno de 22 cm cada pedaço de fio, 6 ou 7 pedaços aí já vai dar uma pulseira bem legal, aqui no caso vou fazer com 7 fios, então para fazer a torção dos fios eu peguei a parafissadeira e fixei bem na parafissadeira né, é uma maneira mais fácil de fazer uma torção bem uniforme e vou fixar com uma alicate de pressão a ponta aqui, então eu cheguei à conclusão que se colocar uma porca na ponta mantém os fios mais organizados e melhora o resultado na hora de fazer a torção, agora depois de fixado é só fazer a torção com a parafissadeira, se consegue um resultado bem tranquilo e bem uniforme, feito a torção usando essa pequena bigorna eu vou primeiro passo acertar esse fio de cobre para que fique mais uniforme possível né, e eu vou começar a achatar, então essa aí não dá para ir com batidas muito fortes, tem que ser batidas suaves e para manter uma aparência bem legal e uniformizando devagar a nossa bracelete, então de vez em quando também a gente tem que cuidar com a parte mais estreita e mantendo sempre a mesma largura né, na hora de acertar a pulseira e também corrigindo a torção, que como eu começo a bater ela com a pulseira vai achatando e vai torcendo, então com a ajuda de duas alicaces vai fazendo a correção e também agora como estão vendo essa parte do vídeo é acertar a lateral do do bracelete para ela ficar com uma aparência e bem uniforme, então aqui já aparece começando a pegar a forma nosso bracelete né, e nós vamos continuando a batendo, é por isso é um serviço de bastante paciência, não adianta querer apurar muito que acaba prejudicando o resultado, então mais uma vez eu vou continuar acertando a lateral aqui do nosso bracelete deixando um meio que uma parte bem reta a parte lateral ali né, que vai melhorar o resultado aí, então é um processo bem devagar, mas dá um resultado bem legal, então agora vamos cortar com esse arco de serra, se vocês quiserem conhecer o arco de serra vou deixar o link no cantinho ali, já que nós cortar os dois lados aí, no tamanho mais ou menos que vai dar o bracelete, então já ficou bem firme e agora vou continuar a fazer o acerto desse bracelete, então assim como vou aconchegando o resultado mais fino e eu vou diminuindo a intensidade com que eu bato no bracelete ali, não correr o risco de perder o trabalho e sempre cuidando e manter bem alinhado o nosso bracelete para não ficar torcido, agora que ele já está mais ou menos na espressura que eu queria né, eu vou começar a fazer o polimento, comecei com uma lima, uma lima mais fina né, vai ajudar a deixar mais uniforme a lateral e com uma lima mais grossa vou acertar as bordas do nosso bracelete, eu acelerei o vídeo aí para não ficar muito longo o vídeo, depois acertado com a lima eu vou passar a lixa né, eu peguei uma lixa bem fina e buscar um resultado aí que fique mais brilhoso o nosso material aí, o cobre dá uma cor bem bonita né, como vocês estão vendo aí e agora depois de polido eu vou começar a dar forma ao o bracelete, deixar mais ou menos a forma do braço né, esse bracelete eu estou fazendo com material aciclave pretendo dar para minha menina, para minha filha né, e espero que ela goste, então aqui nós vamos dando forma ao bracelete, depois que ele estiver no formato certinho eu vou ter que corrigir algumas torções que acontece na hora do do braço e metal né, mas ele vai pegando devagarzinho a forma do bracelete aí então já tá quase no jeito começando a aparecer o trabalho, então agora acertar com a bigorna, coloquei ela numa maneira que eu possa bater devagarzinho e acertar umas pequenas dobrinhas que apareceu, o lipo devido aos fios e cobre está muito fino né, ele começa a querer fazer umas pequenas dobrinhas então devagarzinho a gente vai dando uma forma certinho, então aí já dá para ver aí como é que vai ficar o resultado mais ou menos do nosso nosso bracelete aí e vamos dando mais umas acertadinha, alguns pontos aí né então tá aí o nosso trabalho, devagarzinho vai surgindo o nosso bracelete, eu vou dar mais uma corriginha com a lixa e agora vou pegar um polidor de metais e vou puxar o brilho na nossa peça aí que foi feito com fios e cobre então aí o nosso trabalho, chegando quase o resultado final, já convido todos a dar o like aí, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever então tá conhecendo sempre os vídeos novos que frequentemente nós estamos lançando aí então passando o polidor de metais, vai puxar um brilho bem bonito no cobre e eu acredito que minha filha vai gostar do resultado aí então veja como ficou bonito né vou pôr no meu braço só para vocês verem aí, mas vai no braço dela acho que vai ficar mais legal ainda então tá aqui o bracelete, 100% material reciclado, feito com fios de cobre espero que você tenha gostado e não esqueça de dar o seu like é mais um vídeo do canal SW Ambiental obrigado a todos aí, fica com Deus e não esqueça de dar o seu like aí SW Ambiental, sempre trazendo novos trabalhos e não esqueça de dar o seu like